A Assembleia Legislativa entregou o Certificado de Responsabilidade Social a ACATES, Associação Catarinense de Supermercados. O documento faz parte do edital de Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC, promovido todos os anos pelo Parlamento e entidades parceiras para reconhecer as instituições que desenvolvem ações sociais e de preservação do meio ambiente. No caso da ACATES, a certificação se deve ao Programa Supermercado Lixo Zero, que orienta os associados a desenvolverem e implementarem práticas de gerenciamento de resíduos sólidos baseadas no conceito Lixo Zero. Todos os resíduos são destinados corretamente, seja os orgânicos para compostagem, seja o papelão, o vidro, todos eles com o seu destino correto para que não cheguem no meio ambiente. O Certificado de Responsabilidade Social foi entregue à ACATES pelo vice-presidente da Assembleia, deputado Nilson Berlanda, do PL. O parlamentar destacou a importância de iniciativas empresariais que vão ao encontro da responsabilidade social. A ACATES gera muitos empregos em Santa Catarina, é um grande gerador de emprego, e agora também se preocupa com a área social. E é mais do que justo o parlamento catarinense premiar uma entidade tão importante que é a ACATES em Santa Catarina. Parabéns a toda a direção.